Olá, YouTube! Olá, sobrevivencialistas! Tudo bem? Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. Pois é, né? Olha só! Que bichinho simpático! Dá uma olhada! Bom, hoje nós vamos começar a falar mais um pouco, na verdade, sobre arqueria. Só que agora a gente vai definitivamente para o lado negro da força. A gente vai parar de mostrar um pouco dos equipamentos mais comuns e vai começar a mostrar para vocês itens que realmente valem a pena o sobrevivencialista ter. Por exemplo, essa lenda aqui, o arco Oneida. Bom, agora vocês devem estar se perguntando o que esse Batata sabe sobre um arco Oneida. Ah, o Batata sabe bastante. Só que eu acho que eu não tenho, assim, tanta credibilidade para falar do arco Oneida e é por isso que eu estou aqui com um dos maiores especialistas em arcos do país. É, gente, pois é. Batata é uma pessoa importante. Eu estou aqui com o Luiz Henrique Amaral, proprietário da arqueria Bullseye e da Bullseye Outdoors dos Estados Unidos. E é ele que vai falar para a gente sobre essa preciosidade, cara. Um arco Oneida. Dá só uma olhada nisso, gente. Olha só. Eu acho, na minha opinião, um dos arcos mais lindões que eu já tirei na minha vida. Vamos lá? E aí, Manoel? E aí, Batata. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fala um pouco para a gente aí do arco, do potencial do arco. Nós trabalhamos aqui num canal de sobrevivencialistas e muita gente, tanto no Brasil quanto fora, acredita que o arco é uma baita de uma ferramenta para sobrevivência, para você ter realmente para caçadas, para uso. E o Oneida é uma lenda, né, cara? É, em primeiro lugar, muita gente não sabe, mas o arco é considerado a terceira maior invenção do ser humano. Ele só fica atrás do fogo e da roda. Literalmente foi o que tirou o ser humano da condição de presa a predador top na cadeia alimentar. Então, realmente é um equipamento de suma importância na sobrevivência do ser humano em todos os aspectos, em guerra, em tudo. Isso já foi o pesadelo de muitos exércitos aí. Conta uma coisa para mim. E o Oneida, ele é recurvo ou ele é composto, cara? Ele, na verdade, é um híbrido. Ele é os dois. E o Oneida, sim, ele é um arco polêmico, controverso. Só que, ou você ama ou você odeia esse arco. Para os que não conhecem o Oneida e para os que odeiam, eu tenho uma coisa para dizer. Por exemplo, Matthews, Fred Bear, Paulington, entre outros arqueiros, campeões mundiais, de renome, sem intocado. Esse arco foi usado por todos eles, inclusive em campeonatos mundiais. E para quem tiver um pouco mais de curiosidade, pode procurar no YouTube. Existem vídeos em preto e branco do próprio Matthews, o fundador da Matthews, do fundador da Reut, do Fred Bear e de outros, falando o porquê eles usavam os Oneidas e como o Oneida realmente funciona. Que, apesar de ele não ser dos menores arcos, no caso, esse é o modelo Castrel 2012 da Oneida. Ele tem cerca de 40 polegadas de ponta a ponta. Esse arco faz em torno de 300 FPS, usando flecha de 450 grains. E ele é relativamente, ele é bem leve, né, cara? Ele é muito leve, ele é bem leve. Esse é bastante compacto, principalmente na hora do tiro. Porque como ele tem quatro lâminas, as power limbs, que são essas lâminas de dentro, conhecidas como power limbs, e as outer limbs, que são as lâminas externas, quando elas abrem, ele fica bem compacto. E é um arco que tem muita energia cinética, ele transfere muita potência de impacto para a flecha. Tá, e a gente está aqui também com o Oneida descansando em cima de um ursinho marrom, né? É um pequeno Kanshatka brown bear. Esse é o urso pardo de Kanshatka, que é uma região na Rússia, é o Alasca russo. Tá, e esse é o tipo de equipamento que é usado para caça desse bicho, né? Sim, com certeza. É, porque muita maioria de gente se pergunta da letalidade do arco, né? Só para termos de comparação, um calibre de arma de fogo para caçar um urso desse? No mínimo, você vai usar no mínimo, para caçar um urso desse, um 762, ou seja, um 308 Winchester, mas não é aconselhável como arma de fogo. O pessoal que vai caçar, e os guias de caça, eles pedem pelo menos ou 300 Winchester Magno, ou 7 milímetros. São os menores calibres. Chegando até o 338 Lapua Magno. E hoje, a tecnologia do arco chegou a ponto de se equiparar, né? Na hora da caçada, com uma arma de fogo, até superar em alguns casos, né? Com certeza, com certeza. Apesar de que a distância não tem, com a questão de física, a distância não é a mesma, mas a precisão e o dano causado é muitas vezes até maior do que o de uma arma de fogo. Isso somando-se, obviamente, o arco, a flecha e a ponta usada. Os complementos, por exemplo, a sua empresa trabalha com todos os complementos para o arco. Você tem equipamentos para esse arco, manutenção no Brasil? Como funciona? Tudo que você pensar de acessórios, peças, manutenção, assistência técnica, o céu é o limite. A gente trabalha com tudo. Eu só não trabalho com duas marcas por opção própria. Eu não trabalho com a Matthews e eu não trabalho com a Barnet, no caso de Balestras. que a gente trabalha com arco e balestras também. Certo. Arqueria e balesteria, né? Você estava me mostrando um acessório que agora você me falou da penetração, um acessório que é usado para flechas. Você pode me mostrar? Bom, a gente tem aqui o NuFlet, que é um novo sistema de fletting que você usa na traseira da flecha, como está nessa flecha aqui. Legal. O que o NuFlet faz? Ele diminui o tamanho da shaft, da haste, da flecha, ele diminui o tamanho em duas polegadas e meia, referente ao tamanho da flecha cortada. Então você corta o shaft da flecha em duas polegadas e meia mais curta, que é o tamanho dele aqui. Ele adiciona peso na parte de trás da flecha. Isso ajuda a estabilizar o voo. Você tem o melhor spinning. Você tem também um fletting 100% simétrico. Não tem erro de fletting. Porque é meio osso colar as penas, né? Se você erra, você acaba afetando diretamente a precisão da flecha, né? É, tem uma coisa que todo mundo fala, né? Que as penas só saem coladas perfeitamente de fábrica, que realmente é um trabalhinho chato e sujo também, muitas vezes lambuza, descola, não fica 100%. No caso do fletting, licença, que batata, ó. Você simplesmente destarracha e volta ao lugar depois, a hora que você quiser. O que que acontece? Você tá no meio do mato, você estragou uma pena, em alguns segundos você refaz o fletting e sai usando perfeitamente, sem cola, sem sujeira, sem nada. Leva a pena no bolso, leva a sua vene no bolso, colocou aqui, fechou, ela tá pronta pra uso novamente. E você usa um insert padrão na traseira da flecha. Você usa um insert padrão, dá o mesmo usado na ponta. Ou seja, é um insert na parte de trás ou na parte da frente do shaft. E você pode falar um pouquinho pra gente dessa ponteira que tá nessa flecha aí? Eu, particularmente, paguei muito pau pra ela. Essa ponta que tá na flecha é a NAP Speedfire. Hoje é uma das pontas mais usadas, tanto pra arco como pra balestra, é uma das pontas mais usadas. Ela é uma ponta mecânica pra arcos de alta velocidade. Por quê? Pra arcos e balestras de alta velocidade, porque ela não abre no momento do disparo. Ah, legal. Ela abre após impacto. Aqui é uma parte sem fio, que é a parte do impacto. Ela bateu, ela abre. Ela não tem o ring, você não precisa ficar substituindo o ring, nada. Ela tem as lâminas soltas. Ah, legal. Então, isso, vê que hora que gira. Em teoria, esse tipo de ponteira serve pra quebrar os ossos, quebrar a camada mais dura de pele, de ossos. E ela vai praticamente abrir quando a flecha já passou, né? Então, ela acaba cortando só a carne interna do alvo. É, na verdade, assim, na hora da penetração. Realmente, essa ponta, ela é feita em ângulo pra quebrar realmente o osso no impacto. Mas ela já abre cerca de um centímetro após a penetração. Ela começa a abrir. Ah, legal. Depois que essa parte inteira passou, ou cerca, um pouco mais de uma polegada, passou do couro e dos ossos que a lâmina vai abrir. Tá, e pela sua experiência, você que já usou ela em animaizinhos grandes como esse, é realmente eficiente? É muito eficiente. É muito eficiente. É uma das melhores pontas que eu já vi e já tive o prazer de usar. Tanto é que é uma das que eu uso. O bom dessa ponta é que ela tem voo de ponta de campo, de treino. Então, você não tem uma modificação na sua trajetória de voo. Você não tem alteração de trajetória de voo no que diz respeito a você zerar a mira do seu arco, da sua balestra. E depois usar a ponta de caça. Entendi. Digamos que eu estou afim de começar na arqueria, estou afim de começar a melhorar. Não eu, né? Na verdade, o pessoal que está no canal aí, tem muita gente que tem interesse por arqueria, que gostaria de começar. É um estudo muito complexo, né? É uma coisa que às vezes leva a vida inteira e você não sabe tudo, né? Eu quero comprar uma Neida hoje. E eu estou vendo ali que quando a pessoa entra em contato com a Buzai, você dá assessoria para todo. Por exemplo, qual seria a mira certa para esse arco? Qual seria o rest certo para esse arco? Você ajuda nessa escolha? Porque tem muita marca, né? Com certeza. Por exemplo, esse kit que você montou aqui tem aquela mira e o rest, né? Eu tenho um rest Quick Tune 360, que é um rest relativamente simples e funcional. Tá. Você, o único detalhe desse rest é que você realmente precisa regular as escovas, regular já feita em parafusos aqui. Certo. Você tem que regular as escovas e o suporte da flecha para o tamanho exato da shaft que você usa, para ela ficar justa sem jogo. Entendi. Agora, é um rest funcional e tem um custo-benefício muito bom. E a mira, que já é um pouco mais elaborada, que é uma AXT Carnivore. Dá só uma olhada, gente. Como acende a fibra de vidro dessa mira? Dá uma olhada. Fibra, é como acende. A fibra ótica, né? A fibra ótica. Existe ainda o acessório de luz aqui atrás, o reostato aqui atrás, que conduz pela fibra até a mira na frente. E aqui, essa mira é extremamente leve, toda com regulagem manual. Você não precisa de ferramenta para regular ela em nenhuma parte, tudo micrométrico. E ela é feita inteirinha, como dá para ver, de fibra de carbono. É realmente bastante leve, né? Muito leve. O Oneida também tem uma boa parte dele feita em fibra de carbono, né? Por causa dessa leveza toda, não é... Tem o que é chamado de ESC, que são as lâminas de carbono para o Oneida. E o riser dele é feito de alumínio aeroespacial. Então, assim, toda essa assessoria para você escolher um equipamento que você se adapta e que você goste também, porque não é só o que é bom, tem que você tem que... Seu olho tem que gostar, né? A gente olha para alguma coisa e acaba ficando vidrado naquilo. Eu quero aquilo, achei aquilo lindo e tal. Então, a gente tenta conciliar da melhor forma possível isso daí. É o conjunto para compor e ser uma coisa funcional. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar um recado para vocês. Vou agradecer ao Amaral pela dica. E deixar mais ou menos como novidade para o canal, para o Guia do Sobrevivente, para o novo site, nós vamos ter um grupo de discussão específico sobre caça. O Amaral é um dos maiores especialistas em caça do Brasil. Ele frequenta várias comunidades de caça fora do Brasil. A empresa dele é uma multinacional agora, alocada nos Estados Unidos, onde ele trabalha com isso também. E na nossa lista de discussão, nós vamos ter ali no site, um espaço de lista de discussão, onde o Amaral vai ser o responsável por essa parte de caça, de arqueria principalmente, balestreria, porque ele é muito versado nisso, inclusive com muita gente consultando ele fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E ele vai ser o responsável por esse segmento lá no nosso site, nessa parte de caça, de taxidermia. Quantas vezes a gente aí não pensa em curtir pele, em trabalhar um pouco disso, que está totalmente relacionado com a taxidermia. E com a sobrevivência também, né, Matar? E com a sobrevivência. Sobrevivencialismo, se você decidiu usar uma pele. O Amaral é sobrevivencialista, né? Só para vocês terem uma ideia, ele já pratica o sobrevivencialismo há muito tempo, desde que ele veio dos Estados Unidos, começou lá, né? Na verdade. Há cerca de 20, 20 e poucos anos que eu já venho curtindo, cultivando essa prática, esse hobby. E como todo mundo, né? Cada um tem a sua especialidade. Por acaso, o Amaral são arcos e caça, taxidermia, balestreria, que é... Acho que ainda é até mais que arcos. Acho que você manja muito mais das balestras do que arcos, né? Eu gosto bastante. E de agora em diante, ele vai estar sempre aqui no Carnal. Inclusive, a gente vai conseguir com ele alguns vídeos de caçadas nos Estados Unidos. Qual é a ideia? A ideia é a gente ver. Vocês podem ver que hoje esse aneiro aqui, ele está novo, patrocinado pela Arqueria Bousaia por Guia do Sobrevivente, graças a Deus. Muito obrigado, Amaral. E por que você ficou sem fala, cara? E a gente vai ver esse arco funcionando. Mas a gente não vai ver esse arco funcionando em coelhinho, em bichinho, não. A gente vai ver o Amaral botando os produtos para ralar mesmo em locais onde a caça é permitida. E falando mais sobre equipamento. Esse ano, agora a gente vai ter, dentro de algumas semanas, uma caçada com as balestras 10-point. Eu vou usar o modelo Turbo 2 XLT para derrubar um urso. A gente vai para o Maine, onde eu tenho residência. E vamos abater um urso negro com essa balestra. A gente vai filmar para fazer o melhor vídeo possível para colocar para vocês. Valeu, Amaral. Muito obrigado. Galera, eu sou o Batata. Esse foi o Guia do Sobrevivente. E a partir de agora, os arcos e as bestas da Eteria Bousaia estão aí com a gente. Valeu? Até mais. Dá uma olhada no link. Vejam o site. E estamos aí para responder qualquer pergunta que vocês quiserem. E vamos lá.